www.trumpdimens.com.br Tropa do menino rei Tropa do menino rei Te chamei pra vim pra minha base Tropa do mundo ser o rei Tropa do mundo ser o rei Tropa do menino rei P 날 vó fodendo um monte de rage Tropa do pozitão tem o menino ser o rei Tropa do menino rei Vai brilhar sem fazer a light Tropa do mundo ser o rei É tropa do mundo ser o rei O seu koji, o seu baño Tipo de frente e sem massage Daqueles gostam que nós não sabiam dar Da pé do menino rei 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 DJ Rafael Foz KDK pro mundo, porra Moleca braga o melhor Esse moleca é muito foda DJ Rua da VK Tá ligado né Tropa do menino rei Tropa do menino rei Tropa do menino rei Te chamei pra vim pra minha base Tropa do rodo seu rei Tropa do menino rei Tropa do menino rei Tropa do menino rei Menino rei Vai brisa sem fazer a made Tropa do menino rei Tropa do menino rei Que pode fute sem massagem Daqueles gostam que nós não tem perda Tropa do menino rei Tropa do menino rei Tropa do menino rei Corre do menino rei Tropa do menino rei Tropa do menino rei Bote do rodo, bote do rodo, bote do rodo Pra prazo o menino dele DJ Rafael Fox, da VK pro mundo, porra Moleque é bravo, melhor Esse moleque é muito foda DJ Juan da VK, tá ligado, né?